Uma cerveza Uma cerveza vou pedir Até as quatro vou tomar E depois vou buscar Uma cerveza vou tomar Outra cerveza vou pedir Até as quatro vou tomar E depois vou buscar Chiquita, abre-me a porta Abre-me, abre-me por favor Eu quero dormir Uma cerveza vou tomar Outra cerveza vou pedir Até as quatro vou tomar E depois vou buscar Uma cerveza vou tomar Outra cerveza vou pedir Outra cerveza vou pedir Até as quatro vou tomar E depois vou buscar Tchau 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 Tchau